Eu agradeço por quem sou Esqueço de quem quero ser Numa que agora estou Sorrio pro amor florescer Ayahuasca me ensinou Vem da flores desse saber Ayahuasca me ensinou Vem da flores desse saber Transcendendo todo o passado Em alegria de viver No ritmo do rei beijaflor Que faz a vida renascer Encontro em todo o prazer Pra esse fogo acender Encontro em todo o prazer Pra esse fogo acender Eu agradeço por quem sou Esqueço de quem quero ser Eu agradeço por quem sou Esqueço de quem quero ser Eu agradeço por quem sou Esqueço de quem quero ser Numa que agora estou Sorrio pro amor florescer Eu agradeço por quem sou Esqueço de quem quero ser Eu agradeço por quem sou Esqueço de quem sou Esqueço de quem sou Esqueço de quem sou Nós lembranço e cheios Oh, Senhor E listo de quem são E Erroước É um colegal Encontro em todo o prazer Pra esse fogo acender Encontro em todo o prazer Pra esse fogo acender Eu agradeço por quem sou Esqueço de quem quero ser Eu agradeço por quem sou Esqueço de quem quero ser Eu agradeço por quem sou 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 Eu agradeço por quem sou